Olá, queridos companheiros da Rede Municipal de Duque de Caxias. Eu sou Cristina Corais, hoje professora do ISERG, mas durante muitos anos, orientadora pedagógica dessa rede, onde fiz tantos amigos, mas, sobretudo, onde aprendi a luta pela educação, por uma educação que liberta e promove as crianças a condição de cidadania. A gente sabe que essa luta não é fácil, ainda mais nos tempos em que vivemos. É preciso ter ideais progressistas, mas muito mais que isso, é preciso ter comprometimento com a categoria realizar um bom trabalho nas escolas e manter o equilíbrio, ter temperança, coragem, força. E essas são características que eu vejo nos companheiros da Chapa 1, como Cândido, Arilson, Rose, Marisa e todos que a compõem. Por isso, hoje eu venho aqui pedir a vocês o voto para a Chapa 1, a Chapa 1, na perspectiva não de convencê-los, como diz Paulo Freire no livro com o Frei Betta, essa escola chamada Vida, convencer é um verbo que não deve ser interpretado como sobrepujar o outro, a opinião do outro, mas vencer com, convencer. Então vamos juntos vencer com a Chapa 1 e continuar a luta pela educação no município de Duque de Caxias. Muito obrigada. Vote Chapa 1. Obrigada. 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 Obrigada.